E o último erro pra gente fechar com chave de ouro é não dê pós-vendas. Pois é, não cuidar do relacionamento contínuo com seus vendedores. Meu amigo, minha amiga, vender é casar. Não adianta você vender uma vez só pra aquele cliente. André, eu conquistei 10 clientes nesse ano. Eu quero ver você vender 10 vezes pro mesmo cliente esse ano. Isso é relacionamento. Você só tá casado com a sua esposa, com o seu marido até hoje. Por quê? Porque existe pós-venda. Existe relacionamento. Existe assistência contínua que um dá pro outro. Pois é, vendedor com seu cliente é a mesma coisa.